E aí galera, bem-vindos ao canal Peixe Vivo Aquarismo para Todos. Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas variedades de troncos que nós podemos utilizar dentro do aquário, no nosso querido hobby de aquarismo. Eu particularmente utilizei uns troncos diferentes dos habituais. Nós ouvimos falar muito dos troncos de arueira, goiabeira, árvores frutíferas. E quando eu iniciei no hobby, o que não faz muito tempo, ainda me considero um iniciante, bastante iniciante, eu comecei a procurar nas lojas de aquarismo os troncos de arueira e eu percebi que o valor era um pouquinho salgado, sabe? Para quem não detém um poder aquisitivo grande ou tem outras prioridades dentro de casa, como as contas, as despesas, as alimentações, a gente acaba por renunciar a esse tipo de adereço dentro do aquário. Por mais que seja tentador ir lá comprar, às vezes o preço acaba ficando muito alto para a gente adquirir esse tipo de adereço para o nosso aquário. Então eu comecei a procurar informações sobre tratamento de tronco, vi que era algo bastante demorado e muitos diziam que era muito trabalhoso. Eu tenho amigos aí em lojas de aquarismo que eu ia, perguntava, tentaram tratar, acabaram desistindo. Mas eu resolvi tentar. Então eu saí um pouco aí dos padrões de tronco de arueira, goiabeira e por onde eu andava eu ficava procurando tronco, olhava se tinha árvore caída, raiz, cortada. E um dia eu fui na feira de bicicleta, né? Vou na feira, tem um amigo que ele trabalha com peixes na feira, né? De muita qualidade, trabalha muito bem, com todo tipo de cuidado ali em relação aos animais. E voltando da feira, né? Eu encontrei umas raízes, uns troncos, numa calçada de uma árvore que tinha sido podada e eu levei para casa, né? Eu gosto muito de planta, de árvore, já tentei cultivar bonsai aqui. Então eu percebi que aquela raiz ali, aqueles troncos eram de ficus, que é uma forma de figueira aqui na cidade, né? Eu sou aqui do rio, é muito comum ser plantado nas calçadas. Daí eu peguei e levei para casa. Eu já sabia que o ficus era uma raiz, era uma planta que ela solta uma seiva, que ela é tóxica. Então eu comecei a pesquisar, pesquisar, porque todo tipo de coisa que você vai colocar no seu aquário, você tem que pesquisar bastante, não só referente a alterações que ele possa trazer nos parâmetros da água do seu aquário, mas sobre as substâncias que tem ali, porque a nossa maior prioridade é o bem-estar dos nossos animais, né? Então eu fui pesquisar e constatei, realmente, a seiva é tóxica, mas ela fica presente na folha. E ela também pode conter essa seiva nos troncos, na parte da madeira. Mas pesquisando, eu constatei que com o tratamento do tronco, hoje eu não vou falar do tratamento, tem muitos vídeos no YouTube e posteriormente eu posso fazer um, e também mostrar como eu tratei os meus troncos. Com esse tratamento, a seiva também é eliminada. Após o tronco estar bem seco, passar por aquele tratamento com água, água fervendo, sal grosso, cloro. Então eu fui e tratei esses troncos, que são esses troncos que vocês estão vendo aí no vídeo do aquário, que está passando para vocês, são troncos de ficus. Eu sempre gostei muito do ficus, quando eu cultivava bonsai, né? Era uma das plantas que eu mais gostava de utilizar, porque as raízes são bem retorcidas, os troncos são bem retorcidos e elas dão um efeito muito bacana na planta, no bonsai em si, né? E dentro do aquário, ela fica muito bonita também esteticamente. E o melhor de tudo é que ela não tem nenhum tipo de substância tóxica após o tratamento. Antes tem, é isso que eu quero frisar aí, antes tem. Então eu utilizei, ela como é de costume dos troncos, como é matéria orgânica, ela acidifica o pH, estudando um pouquinho, pesquisando, eu entendi melhor, porque as pessoas utilizam muito o tronco de arueira. Ele é mais denso, ele é mais grosso, então o processo de decomposição dele demora mais tempo para acontecer. Já os troncos de outras árvores, que são mais finos, acontecem mais rapidamente, acidifica o pH mais rapidamente e também aquele tronco vai acabando com o tempo, né? Demora, mas é mais rápido do que um tronco de arueira, que tem muito mais massa ali, né? Muito mais madeira, muito mais conteúdo. E também, o primeiro, esse não foi o primeiro tronco que eu fiz. O primeiro foi de um bonsai meu, que morreu de bugaville. E eu peguei, fiz aquele estudo também, constatei ali que no bugaville, na folha, também tem algumas substâncias tóxicas, na folha, e tratei o tronco também, pesquisando, foi o mesmo caminhar aí da raiz de ficus, do tronco de ficus, com o tratamento, essa seiva tóxica, as substâncias tóxicas, elas são eliminadas. Elas só são geradas quando a planta está viva, está verde, está gerando, ou seja, ela está viva, né? E ela solta essas substâncias, já morta, não solta mais, mas pode conter ali, que com tratamento é retirado. Utilizei a de bugaville também, sempre pesquisei na internet sobre troncos de outros tipos, sem ser de arueira, goiabeira, encontrei algumas frutíferas, mas de troncos mais diferentões, eu nunca encontrei. Então, resolvi fazer as minhas próprias experiências aí, com todo estudo, com todo cuidado, para não trazer nenhum tipo de malefício para os nossos animais, né? E eu utilizei do bugaville, só que do bugaville eu tive uma surpresa. Com o tratamento, depois que passei a parte do sal grosso, do cloro, já com água ali, né? Com anticloro, já quase sem tanino, praticamente pronto, eu comecei a medir o pH. E eu percebi que o bugaville ele eleva o pH da água. E eu utilizo esse tronco, depois eu vou colocar uma foto aqui, eu coloquei um busgo de java nele, e utilizo num aquário para camarões, neocaridinas e taníquites. Ele eleva o pH, eu achei isso muito interessante, eu não imaginava, eu não sabia que nenhum tronco elevava o pH. Bom, esse aí eleva. E ele não foi um tronco mal tratado, não, foi muito bem tratado, porque eu já ouvi dizer que, já dizem que tronco que não é tratado corretamente, ele eleva o pH, eu nunca vi, mas já ouvi dizer, né? Eu sou iniciante, então, estou colocando aqui as minhas experiências, não é uma coisa que eu ache, que eu inventei, só estou colocando as minhas experiências. Então, referente a essas variedades aí, eu já comecei com dois, que foi de ficus e bugaville. O ficus é, como eu expliquei, tem as questões tóxicas, que são eliminadas no tratamento, ele abaixa o pH, se edifica como o de costume, e o de bugaville é diferente, ele eleva. Eu queria deixar aqui essas experiências que eu tive, né? Caso alguém queira pegar esses troncos dessas espécies e utilizar também no aquário, né? Tem gente que não quer, que não gosta, prefere pagar um pouquinho mais caro e comprar já um tronco pronto, mas eu utilizei como uma forma de terapia, de exercer a minha paciência, porque eu sou muito ansioso também, e o aquarismo trabalha muito isso na gente, né? A ansiedade no aquarismo custa vidas aí, né? Dos nossos animais, e a pressa é inimiga da perfeição. A virtude maior do aquarismo é a paciência. Então, eu deixo aqui essa mensagem, deixo aqui o nome desses troncos, né? Dessas árvores que são bastante conhecidas aqui, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, o ficus e o bugaville, que é essa ressalva aí do bugaville que aparentemente eleva o pH. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, eu espero que a minha experiência possa ajudar bastante colegas aquaristas aí no hobby, desde os mais iniciantes aos mais experientes, né? Já levando em consideração que no aquarismo a gente está sempre aprendendo. Nosso primeiro vídeo, sejam bem-vindos, se quiserem, se puderem, curtam, se inscrevam, e vou estar aqui compartilhando as minhas experiências, e com certeza também aprendendo muito com a rapaziada aí que vai comentar, que vai falar, que vai fazer críticas, e a gente espera crescer junto aí. Valeu, pessoal! Um abração!